Acabamos de instalar o granito, vim aqui dar uma limpeza, fazer alguns retoques nesse trabalho. Os gabinetes eu tinha instalado já umas duas semanas passadas, estamos aqui agora já quase no finalzinho dela, essa parte de fora aqui é como se fosse um bar da cozinha, essa parte de dentro aqui tem uns gabinetes aqui, aqui é a gabinete da pia dela ali, a dishwasher dela, que é a lavadeira de prato ficou ali, tem que fazer um enchimento embaixo ali nela, mas está aí posto, ela escolheu uns gabinetes para cima, outros para baixo, feito com uma moldura em cima que a gente diz aqui o crown mold né, a moldura com a coroa em cima, essa aqui é a segunda pia na ilha dela, uma pia principal, que é essa pia aqui, e essa aqui é a pia do vegetal que eles dizem, colocamos aqui o triturador aqui, liga e desliga aqui em cima da pedra, bem criativo, esse aqui é o armário dela de, a dispensa dela aqui, é esse gabinete grande aqui, abrindo ele aqui, vocês vão ver que tem umas gavetas dentro, as gavetas dessas tudo, que se chama aqui de soft close, é um tipo de gaveta bem grande, as gavetas bem fundas nele, todas as vezes abrem, e vai e fecha bem suave, a geladeira dela bem decente também, modelo novo, você abre a geladeira, a porta fica assim, você vê lá dentro da geladeira, agora você fecha a porta, abre a porta de novo, agora a porta de geladeira fica sem a prateleira dela, tá vendo, vocês verem aqui, agora a porta de geladeira bem fininha, você fecha, agora a porta de geladeira é diferente agora, ela vem tudo pra fora, ela tem um mecanismo na porta, que essa parte fica dentro, e essa aqui abre como porta, nesse caso aqui, esse aqui, agora fica lá dentro, a prateleira lá dentro, e a porta fica, essa parte que vem com a porta, agora eu deixei lá dentro, bem criativo, com a gavetona grande embaixo, aqui embaixo, aquela abre todinha, ela já traz essa, a tireira dela com ela aqui, fica fácil você pegar as coisas dentro, bem criativo, esse gabinete de esquina aqui, essa porta abre, abre, chama-se Lazy Sousa, que é um gabinete de esquina, porta abre completamente pra fora, tem esse tipo de dobradiço, bem diferente aqui atrás, a Blom fornece essa dobradiço muito boa, e dentro tem a prateleira que gira, a giradora, para ela aqui na hora, a de baixo também faz a mesma coisa, bem interessante, e aproveita toda a esquina do gabinete, um gabinete grande, tem três pés pra esquerda, três pés pra direita, aqui tá o fogão dela, o cooktop, com três gavetas embaixo, claro, a de cima é falsa, as gavetas todas abrem como se fossem soft close, que eles dizem aqui, bem acolchoadinha, isso aqui é uma gaveta de aquecer comida, você não quer colocar no forno, não quer que esfria, liga a gaveta, ela fica aí, mantendo quente, também aqui esse lado, colocando toda a moldurinha, criei esse desenho por cima do fogão, que é a chaminé, que vai embutida ali por trás dessa caixa, jogando o exaustor, joga tudo pra fora, aqui tá o exaustor por baixo, com luz e tudo, bem escondido, bem criativo, o menino do piso tem que terminar o backsplash aqui, que é essa parte de trás toda aqui da cozinha, faltando um detalhezinho pra colocar ali, o eletricista tem que vir agora, terminar as luzes que vai debaixo desse cabinete, aqui tá mais um trabalhinho quase todo pronto já, alguns detalhes pra ajustar, só uma pouquinha coisa, tá aqui, essa ilha tomada de luz aqui do lado, pra servir nessa bancada grande que tem, a cozinha é bem enorme, aqui desse lado aqui também, outra esquina meia torta aqui, foi criado os detalhes nesse cabinete aqui, um pra cima ou pra baixo, um pra frente e pra trás, sempre procuro dar esses detalhes na cozinha, ficar de acordo com o cliente que ele pede, a possibilidade de criar esses detalhes aqui. Muita vez comprando a cozinha já, os módulos e já pedindo as companhias já pré-fabricadas já, então não consegue fazer essas coisas. Ficou dois meses e meio pra fazer essa cozinha todinha, trabalhando três homens na minha marcenaria, mas uma semana e meia quase instalando isso aqui, agora chegou o meu menino granito, instalou, tá bom, ficou bem, bem borado. A gente põe as pedras de acordo com o que a gente consegue fazer o desenho dela acompanhar, tá vendo? O desenho tem emenda nessa pedra aqui, o desenho acompanhou, olha direitinho, você vai ver a emenda, essa peça aqui é toda emendada, criado o desenho na pedra, seguindo o próprio formato da pedra, que vai também aqui, o desenho cruzando esse lado esquerdo todinho aqui assim, e ela tem emenda, você quase não vê a emenda, mas tem. Nesse caso aqui, mais um projeto da AdService Woodcraft com a Elite Granite, que é a minha parceira nesse, nesses projetos. O cliente não se encontra em casa, vai chegar sexta-feira, é a chave da casa, eu entro o trabalho aqui, estou terminando. Essa cozinha me parece que tem 40 gavetas nela, ou 38 gavetas, parece, nessa cozinha todinha. Tem bastante. Esse aqui é o lugar que vai a lixeira aqui, mas se ela não está, a lixeira eles vão mandar duas lixeiras erradas. Mas eu vou terminar isso aqui, nesse detalhezinho. Obrigado. Obrigado.